A cidade de Maringá possui diversas personalidades que conquistaram a fama nacional e até mesmo internacional. E dessa vez, nós vamos resgatar a história de algumas dessas pessoas. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórico. São pessoas que nasceram ou que moraram durante algum período na cidade de Maringá. E uma dessas personalidades de maior reconhecimento internacional é a Sônia Braga. Sônia Maria Campos Braga nasceu em Maringá no dia 8 de junho de 1950. Ela é uma atriz, cantora, apresentadora e produtora brasileira que foi naturalizada estadunidense. Foi indicada a diversos prêmios internacionais. Filha de Hélio Fernando Ferraz Braga e Maria Braga Jaci Campos, é irmã de Júlio, Ana, Hélio e Maria. É tia de Alice Braga, também atriz. Mas corre uma teoria aqui na cidade de Maringá que ela seja filha do médico Gerardo Braga. Fato que nunca se confirmou. Em 1968, Sônia Braga participou do filme O Bandido da Luz Vermelha. E no início da década de 1970, apareceu em papéis coadjuvantes. Trabalhou nas novelas Selva de Pedra e também em Fogo sobre Terra. Sônia Braga ainda participou da versão brasileira de Sesame Street, chamada Vila Sésamo, no início da década de 1970. A carreira de Sônia Braga ganhou novas conotações em 1975, quando ela protagonizou a novela Gabriela, que foi baseada na obra de um dos mais conhecidos escritores brasileiros, Jorge Amado. E essa novela atingiu um dos maiores índices de audiência na época. Essa personagem logo a levou a estrelar outra história de Jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro de todos os tempos. Suas personagens em Tieta do Agreste e Saramandaya ajudaram ela a manter seu posto de sex symbol. Sônia Braga alcançou o reconhecimento internacional por seu papel em O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985. Ela foi a primeira brasileira a apresentar uma categoria no Oscar, ao lado do astro Michael Douglas, em 1987, quando tinha apenas 36 anos. Desde 1990, Sônia Braga vive em Nova York, onde atua em peças teatrais e também no cinema. A maringaense Sônia Braga segue em destaque no cinema internacional, trazendo orgulho para todos nós que nascemos nessa mesma terra. E a nossa próxima personalidade, embora não tenha nascido em Maringá, criou raízes muito importantes na nossa cidade. Mas, participou de um processo muito polêmico quando alcançou o seu cargo de maior reconhecimento nacional. Trata-se de Murilo Macedo. Murilo Macedo nasceu em Sete Lagoas, em 25 de julho de 1923. Após concluir a faculdade de Direito, em 1953, pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi convidado para gerenciar a agência do Banco Nacional de Minas Gerais, em Maringá, onde se tornou o segundo presidente da, então, Associação Comercial. No Banco Nacional, Macedo chegou ao cargo de diretor, onde ficou de 1960 até 1975. Depois, foi indicado para a presidência do Banco do Estado de São Paulo e para a Companhia de Seguros de São Paulo, cargos que ocupou até 1977. Posteriormente, por indicação do então governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, Murilo Macedo assumiu a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e a presidência da Junta de Coordenação Financeira de São Paulo. Em 1979, foi indicado para substituir o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, permanecendo no cargo até 1985. Foi neste período que Murilo Macedo declarou a intervenção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, durante as greves de 1979 e 1980. Foi quando ele pediu a prisão de Luiz Inácio da Silva, que depois ficaria conhecido como Lula. Com isso, Murilo Macedo acabou se tornando o ministro do capital. Murilo Macedo acabou falecendo em 2003, no Rio de Janeiro. Nosso próximo personagem também não nasceu em Maringá, mas chegou por essas bandas ainda na década de 1950. Trata-se de Haroldo Leão Pérez. Haroldo Leão Pérez nasceu no Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1922. Começou a sua vida profissional como bancário e se formou em Direito pela Faculdade Nacional, em 1952. Depois de concluído o curso superior, se dedicou à carreira de advogado. Foi quando transferiu a sua residência para Maringá, quando instalou o seu escritório aqui na cidade e ingressou também na carreira política, na antiga União Democrática Nacional. Militou também no magistério, quando atuou como professor da Faculdade de Direito de Maringá. Elegeu-se deputado estadual e federal. No plano estadual, foi vice-presidente da Assembleia Legislativa e no federal, vice-líder da maioria pela Aliança Renovadora Nacional. Haroldo Leão Pérez teve participação ativa na Revolução Civil-Militar de 1964, o que lhe valeu a simpatia das lideranças governamentais. Por ocasião da sucessão estadual, em 1971, seu nome ganhou as preferências no Palácio do Planalto. Foi assim que Haroldo Leão Pérez foi eleito por vias indiretas e tomou posse como governador do Paraná no dia 15 de março de 1971. Haroldo Leão Pérez disse em seu discurso naquele dia, governo é aproximação, diálogo, governo é soma, é entrosamento, é solidariedade, é participação. Buscarei o alcance da justiça sob a tutela da lei, tanto aos pequenos e desavisados que a transgredirem, quanto e sobretudo aos poderosos e ou detentores da autoridade pública, que, por essa condição, tem obrigação de não atentar contra os interesses juridicamente protegidos do povo ou do Estado. Mas o seu governo se viu mergulhado em constantes crises. Acusado de procedimentos ilícitos e em rota de colisão com lideranças influentes das áreas da política, do judiciário e da comunicação, Haroldo Leão Pérez se defrontou com impasses que lhe obrigaram a renúncia. Governou por apenas sete meses e renunciou após ter sido denunciado por pedir propina ao empresário Cecílio do Rego Almeida, que alegou ter gravado essa conversa. Vou responder o mais breve que seja. O episódio do senhor Cecílio do Rego Almeida foi mais uma das emboscadas traidoras contra mim armadas para me levar à renúncia ao governo do Estado. Deixe que, se me for possível, prezado colega advogado que se identificou, procurar resumir o fato. São fatos, não são argüições de revista, não são recortes de jornais. Eu vou citar os fatos e vou citar as fontes onde podem ser buscadas as provas. Muito bem. Quanto ao caso do doutor Cecílio do Rego Almeida, assumi o governo do Estado e encontrei uma situação de fato, com a qual nada tinha a ver. era esta. Havia-se aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na ocasião eu era deputado federal, e governador era o doutor Paulo Pimentel, aprovação para um financiamento de 40 milhões de dólares para construir a estrada de ferro central do Paraná. O Senado da República, como manda a lei, ratificou esta autorização da Assembleia Legislativa. Até aí tudo bem. Posteriormente a isso, pasmem os senhores do Paraná que talvez não conheçam o fato, mas as provas estão aí, na própria Assembleia Legislativa, no próprio Tribunal de Contas. Pasmem, até aí tudo bem, pois na Assembleia Legislativa o doutor Paulo Pimentel conseguiu aprovar uma lei que simplesmente dispensava de qualquer concorrência de uma simples tomada de preços que fosse a execução de uma obra de 40 milhões de dólares, que saía tostão ou centavo por centavo da contribuição do povo paranaense. E sem qualquer concorrência, sem qualquer tomada de preços, esta obra foi entregue de mão beijada, adjudicada, a firma empreiteira da qual era titular o doutor Cicílio do Reguamento. Depois disso, Haroldo Leão Pérez dedicou-se ao Magistério Superior e à Advocacia. Haroldo Leão Pérez faleceu quase no anonimato na cidade de Maringá em 16 de setembro de 1992. Até a década de 2010, Haroldo Leão Pérez havia sido o único governador que não teve as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E aí, você acha que faltou alguma personalidade que nasceu ou morou em Maringá e que é reconhecida nacional ou internacionalmente? Deixe um comentário pra gente aqui. Se você gostou de mais esse vídeo, se inscreva, curta, compartilhe, que toda semana nós traremos informações sobre a história de Maringá. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho